Iluminados, perfil para piso que não dá problema, que não entra água de verdade, é o perfil Muratura. Qual que são as características do perfil Muratura? Ele é feito de policarbonato, que é um material tão nobre quanto o acrílico e que tem uma característica de alta resistência mecânica, resistência a impacto. A parede dele é de 3 milímetros, então é um material caro que a gente realmente utilizou bastante para conseguir garantir essa resistência, essa durabilidade que o perfil de piso necessita. Esse perfil é vedado, ele é IP65 e tem uma característica muito legal que a gente conseguir colocar a fonte dentro dele. Então você pode fazer a distribuição em tensão de rede, em 220, em 127, que você não vai precisar pensar em local para colocar a fonte, pensar em perda de fluxo no circuito 12V, que é bem complicado de calcular, que você precisa de cabos maiores, não. Tensão de rede normal, a gente vai deixar... é 12V, mas o 12V vai ser feito aqui dentro. Como que instala? Isso é uma dificuldade muito grande da gente fazer a instalação do perfil para piso. Ele tem já a canaleta, ele já tem o que você vai chumbar na alvenaria para dar a medida dele. Então ele vai protegido aqui com uma fita crepe, você vai chumbar isso na alvenaria. Lembrando, é super importante deixar o dreno. Olha o manualzinho de instalação que vai explicar que a alimentação já vem pelo dreno, tá? Usar cabo PP 2,5, 3 vias. E o bom é você já deixar o cabo bem extenso para não ter conexões. Mas caso tenha, use uma fita de autofusão para garantir, porque às vezes a umidade entra por dentro do cabo PP. E aí tem o prensa cabo, é uma peça bem direitinha, e você vai fazer a elétrica aqui dentro. E o dreno? Por que o dreno? Porque numa área externa, quando chove, isso enche de água. A peça é IP65, mas ela não é subaquática. Então você precisa ter uma saída para essa água poder escoar. Então ela permite encher de água, mas tem que ter o dreno. É uma peça de policarbonato. E falando aqui da temperatura de couro, a gente tem as duas opções. 2,7 mil, tem que ficar um jardim super chique, super bacana. Tem a 4 mil para um mais neutro, para projeto corporativo, para piso, para delimitar piscina, para fazer entrada. É muito raro você ter isso para piso. São poucas as empresas que trazem soluções de perfil de LED para piso. E com qualidade, com resistência, são menos ainda. Lembrando que o perfil, eu não recomendo a utilização de carro sobre ele, por uma questão de resistência mecânica. Mas pode ter circulação, uma calçada, alguma coisa nesse sentido, sem problema nenhum. Aqui mostrando um pouquinho dele, olha que chique que ele fica. Ele fica praticamente no frame, porque ele vai ficar rente. Quem vai fazer esse acabamento aqui é a alvenaria. E é um perfil que é exclusividade da Ilunato, que é lançamento de 2022, que tem dois anos de garantia total, que tem frete grátis para todo o Brasil, acima de mil reais. Então, você pensou em iluminação? Lembrou de quem? Da Ilunato!